O que eu mais valorizo nessa vida é a pessoa ser o que ela é. O ser humano, primeiramente, ele deve se assumir da forma como ele é, segundo o seu jeito, os seus gostos, as suas tendências. É quando o ser humano se aceita como ele é, que ele comece a dar os primeiros passos para que ele possa alcançar a felicidade. Porque aquele que não é o que na verdade é, ele também não pode ser feliz. Porque a felicidade é apenas um resultado deste estado de espírito daquele que é o que é. Quando eu falo de nós sermos o que somos e nos assumirmos da forma como somos, não estou falando aqui do cara ser um depravado, dele colocar em prática todas as loucuras que ele tem dentro de si. Porque isso não é ser o que a pessoa é. Eu falo aqui da pureza de coração, daquilo que a pessoa tem nas profundezas do seu ser, o seu verdadeiro jeito de ser. É a isso que eu me refiro aqui. Então o ser humano, ele precisa colocar isso para fora. Ele precisa trabalhar a sua vida interior. Porque somente assim ele vai alcançar a verdadeira felicidade, sendo o que ele é. E isso é a questão e é a coisa que eu mais valorizo e aprecio numa pessoa. Eu, na verdade, eu julgo as pessoas segundo isso. Segundo essa questão, segundo essa qualidade. A pessoa, para ser valorizada por mim, ela precisa ser aquilo que ela é. E não se importar com o que os outros pensam dela, com o que os modismos exigem. Porque os modismos, eles são como as folhas amarelas das árvores que estão caindo. E quando caem, vem o vento, já arrasta elas para longe e elas nunca mais voltam. O ser humano, ele não pode prender a sua atenção nessas coisas efêmeras, superficiais e passageiras. Porque, neste caso, ele estará correndo atrás do vento. Como diz lá no livro do Eclesiastes, no Velho Testamento. Vaidades e vaidades, correr atrás do vento. E quantas pessoas não correm atrás do vento? Existências inteiras, né? Alimentando modismos, futilidades, excentricidades. E pessoas, assim, elas reclamam, no fim das contas, que elas não são felizes. Mas é claro, como alguém pode ser feliz quando ele não é ele mesmo? Quando ele não se descobre? Quando ele não se conhece? Quando ele não chega ao ponto de saber o que ele quer da vida. E fica correndo atrás das tendências. Num dia ele quer uma coisa, no outro dia ele quer outra coisa. No terceiro dia ele já quer uma terceira coisa. No quarto dia uma quarta coisa. E assim vai. O indivíduo vai desperdiçando a sua energia. Porque a nossa energia, ela é limitada. Não pensemos que nós temos dentro de nós toda a energia do mundo. Cada um de nós tem uma quantidade limitada de energia. E tudo depende do uso que a pessoa faz dessa energia. Da visão que ela tem da vida. Do foco. Quando nós temos um foco e canalizamos a nossa energia para isso, trabalhando para que possamos alcançar aquele objetivo que nós estipulamos, nós alcançamos o sucesso. Porque as pessoas de sucesso são aquelas que fazem o uso correto das suas energias. As desperdiçando o mínimo possível. E as pessoas fracassadas são aquelas pessoas que desperdiçam as suas energias. Com coisas fúteis, coisas efêmeras, coisas passageiras. Correndo atrás do vento. Pessoas assim são como as folhas arrastadas pelo vento. Eu falo aqui não apenas do sucesso material, mas do sucesso pessoal. A realização que o ser humano sente. Fazendo aquilo que o deixa em paz consigo mesmo. Porque é isso que importa. O que importa para nós é esse estado de espírito que é algo interior. Que faz com que nós fiquemos em paz. Isso é o mais importante. E isso o ser humano deve procurar ao longo da sua vida. De uma forma paulatina. De uma forma lenta. Porque a existência de uma pessoa vai se construindo passo após passo. Aquele que quer dar todos os passos de uma vez só, ele enrosca um pé no outro, uma perna na outra, e ele acaba caindo. Porque quem não tem paciência, despenca. Ele vivencia a sua própria decadência. É preciso ser paciente, saber o que queremos, e trabalharmos lentamente, dia após dia, com foco, empregando bem as nossas energias, nos lugares certos. Quando nós o fazemos, nós alcançamos o nosso sucesso pessoal, que é interior, e também o sucesso material, que é necessário. Porque o nosso lado espiritual e o lado material precisam estar harmonizados. É desta harmonia que surge a felicidade, quando nós nos sentimos completos. Mas Deus confere a cada um uma carga de energia. E depende do ser humano fazer um bom uso, ou um mau uso, dessa energia, dessa energia espiritual, dessa força, dessa vitalidade que está em nós. O problema é que muitas pessoas desperdiçam isso com futilidades. Pessoas que não procuram se conhecer, que gastam todo o seu tempo com passatempos, e não com coisas sérias e duradouras, mas apenas com coisas passageiras. E quem gasta sua energia com coisas passageiras? Ah, meu amigo, esse acaba se arruinando a si mesmo. Porque a ruína é algo que o próprio ser humano constrói. Ninguém se encontra arruinado à toa. Aquele que está arruinado o fez por merecer. Sim, o fez por merecer. Parece cruel, né? Falar isso, né? Notadamente, nesse mundo assistencialista, do politicamente correto, você dizer que uma pessoa se arruina é praticamente cometer um crime, porque você está atirando ela na lama. Não. Você está apenas dizendo a verdade para ela. para que ela acorde e comece a focar a sua vida em coisas corretas, em coisas certas, em coisas duradouras. Utilizando a sua energia para nobres fins. Porque a energia que cada um dispõe, como eu já disse, ela é limitada. A nossa energia é limitada. E por isso que precisamos fazer um uso correto dela, sem a desperdiçar. Pois aquele que desperdiça suas energias, realmente, ele acaba pagando caro. Por isso, caríssimo. Ele se arruina a si mesmo nesta vida. Então, minha gente, a vida, a existência humana, ela não é algo tão difícil, tão complicado. A vida em si é algo muito fácil e simples. O problema é que as pessoas têm uma visão complexa demais. Elas pensam em demasia e sentem pouco o que tem nas profundezas do seu ser. E quando aquilo que está nas profundezas do ser não vem à tona, o indivíduo não dispõe de referências. E quando ele não dispõe de referências, ele acaba desperdiçando as suas energias com coisas fúteis e efêmeras. E assim, o indivíduo, ele consolida a sua própria decadência decadência, a sua ruína e não alcança a felicidade, né? Porque a felicidade, para que seja completa, ela requer um equilíbrio entre as conquistas pessoais, espirituais e também as materiais. Nós precisamos ter o nosso lado espiritual e material resolvido para que nós possamos nos sentir completos, preenchidos. Certo, gente? Um forte abraço e até a próxima. Valeu! Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!